Opa, vamos lá, começar mais um vídeo. Scampton, Sturton, Marton. Se não, é tudo legal, né? Opa, se não vai quebrar o meu copyright. Tamo junto, galera, aqui é o Clandestino Channel, diretamente da A15. É a estradazinha que eu tinha falado antes, né? Deixa eu tirar aqui, você vai ligar agorinha de novo. Até sei, eu conheço os meus chickens. 44 milhas pra gente chegar lá no nosso cliente. Isso aqui é a estrada, aquela de bosta aí que eu tinha falado antes, né? Um quartel aqui, né? Da RAF, acho que é a Royal Air Force. É assim mesmo, aeronáutica, né? Temperatura 4 graus, são 8 da manhã. Tá um solzinho, achei que ia tá ventando aqui, mas tá tranquilo. Aqui, de vez em quando, dá uns frontal violenta. Não sobra nem as pregas dos deretanos pra contar o que aconteceu. Os caras andam tudo correndo também, né? Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é caminhão que desce aí, né? Uma descida dessa aqui, ele vai tentar puxar o caminhão de volta pra pista e vai jogar o caminhão do lado de lá. Se vir outro de frente, já era, velho. Tá morto. Tem espaço, né? É questão de alargar a estrada só uma merrequinha assim pros lados. Precisa nem ser muito. Foda. Pedaço de caminhão aí pra tudo quanto é canto. Lá também, ó. Ali, ó. A Helena é que bateu lá, sal da estrada que entrou lá. Pra trás ali já teve um monte também. Muito acidente aqui. Vai andando aqui. Vai vendo pedaço de carro, caminhão aí no meio do mato. Ali também entrou um ali, ó. Dá pra ver lá, ó. Tá vendo? Ali também. Foda aí, velho. O carro, o caminhão, aquilo que é, né? Mas é caminhão, né? O cara vai distraído aí, o caminhão sai um pouquinho na mata aí. Ali pra frente ali ainda tem a vala ainda, né? Dos dois lados, né? Ainda mais perigoso ainda. Como eu falei, ele desce um pouquinho ali, puxa, né? Já era. Caiu ali, já era. É aquela coisa, né? Tem que tomar cuidado, né? Por mais que você toma cuidado, você não sabe como é que o outro tá vindo de lá pra cá, né? Às vezes você tá aqui na sua, aqui, tranquilo aqui. E o outro lá perde o controle e vem em cima de você e... Se mata e te mata, né? E a velocidade aqui, se não me engano, é 50 km por hora. Milhas, né? Tava vendo ali um vídeo da questão lá da... Com a Ucrânia lá, com a Ucrânia lá e a NATO e não sei o que, a OTAN, né? E os rumores de guerra e tudo. Aí apareceu um vídeo embaixo lá do pessoal que mora na Escócia. Aí eu fiquei assistindo o vídeo do lugar, vai aparecendo outros, né? Conforme você vai clicando, vai aparecendo outros. Eu fiquei vendo aquilo ali, cara. O jeito que o pessoal coloca o lugar como se fosse o paraíso, né? É o puta merda, cara. Ai, que mentira da porra! Já tem, acho que desde novembro a gente tá fazendo Escócia, né? Vai pegar só o mês lá. De novembro, outubro, novembro pra cá. Acho que... Os dias que a gente pegou um dia assim, ó. Aberto assim. Dá pra contar nessa mão aqui. Sobra dedo ainda. O pessoal põe o vídeo. Olha que lugar maravilhoso. Que dia lindo. E não sei o que. E não sei o que lá. Pega aquela meia horinha lá de solzinha ali e põe o trem lá em cima, cara. O lugar é úmido pra caramba. Chove que não sei o que. Venta que não sei o que. Bonito, né? Bonito. A paisagem é bonita, né? Mas não é aquilo que o povo descreve, não. Aí no comentário. Ai, nossa, que sonho. Vou morar aí ainda. Ah, que lugar top, não sei o que. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foda, viu? Realmente, cada um tem seu espaço e conta aquilo que quer, né? E assiste quem quer, né? E acredita quem quer também, né? Então... As árvores caíram aí. Posso, ó. Só que é canseira, hein? É canseira. Igual a discussão que eu tava vendo lá no vídeo de outro lá que fala sobre economia. O pessoal famosa romantizando a pobreza, né? Ah, eu prefiro ser pobre e ter tranquilidade, não sei o que, não sei o que lá. Quem é que prefere ser pobre, velho? Quem é que gosta de ser pobre, velho? O povo imigra por causa da pobreza. O povo imigra por causa de violência que é gerada através da pobreza. O povo, tipo... Família se... Acho que eu tenho que ir reto aqui, tem. Família se arrebentam aí por causa da pobreza. Tudo. Mas dinheiro não traz felicidade, né? Mas a pobreza também não traz, né? Você ficar contando moedinha pra chegar no fim do mês traz felicidade. Ah, mas eu sou pobre, mas eu sou feliz, eu sou humilde. Você pode ser humilde com o dinheiro no bolso. Uns trocadinhos no bolso pra não ficar contando moedas no fim do mês. Ai, eu odeio gente rica. Bando de snob. Classe opressora. O mundo é meio estranho, né? Tá meio estranho. Romantizando. Aí dá, passou perto, hein? Romantizando a quebradeira é canseiro, hein? Como é lindo ver um casalzinho de pobres, né? Que são humildes, né? Aí vê lá o casalzinho na frente do SUS lá, do sistema de saúde lá, do público, né? Se fudendo lá porque não consegue comprar remédio nem nada. Porque é pobre. Mas é humilde. Moro na casinha humilde, de madeira e tudo. Bonito. O cara passa lá, faz duas fotos lá e faz um videozinho e mostra. Isso é bonito. Não, aí, ó. Eles são humildes. Não, a gente vive assim. A gente vive bem, gente. Aí tá lá se fudendo lá porque não consegue comprar nem duas aspirinas. Porque o trem é caro demais. Porque a pobreza não deixa. Não te dá as condições. A Inglaterra o que mais tem é nega, sim. Gente que vive aí de benefício e a porra toda aí não trabalha nem nada. E vive o dia. Quebrado. Nega é quebrado. O cara pensa no inglês e pensa, ó, o cara tem dinheiro, né? É gringo, é gringo, é gringo. Gringo tem grana, gringo tem grana. Tá quebrado, né? O nego tá fudido. Sem nada. Morando na casa da prefeitura e pedindo benefício aos quatro ventos aí pra se manter. Porque não tem. Aí vem um fulano do outro país, faz o video, mostra lá o bairrozinho lá. Olha só que aqui a pobreza não tem. Neguinho não tem nem o que comer dentro de casa. Olha lá também, cara. Olha lá. Tinha aqui, tinha ali atrás também. Só o buraco aí, né? Dos caminhões que vão entrando aí pra dentro. E os que vêm de lá pra cá passam aqui no meu retrovisor. Tá vendo? Aqui não tem favela, tem violência. Aqui é top. Bonito. Olha só que maravilha. Aí sai nas periferias, os neguinhos tá tudo se matando aí com facada e tudo e roubo de moto e a porra toda e lixo pra tudo quanto é canto. E os caras não tem nem o que comer direito. Tudo fudido, tudo quebrado. Mas o blogger, o blogueiro tá lá mostrando lá e mostrando que não é. Outro entrou aqui também. Dá pra ver pela terra batida, né? E aqueles mais feios, vem pedaço de lata aí, vidro e tudo aí, pros parramados no meio do mato. Aqui outro desceu aqui também, aqui ó. Aí. Olha a lata do lado de lá também. Aí um de cá, um de lá. Lá atrás não tá ventando, aqui já tá ventando. Aí o trailer fica assim, ó. Fica chacoalhando pra lá e pra cá. Acabou que na lona aí, no double deck aí, pena, viu? Outro que entrou aqui também, aqui ó. Ó. E pelo jeito que a terra tá toda, né? Ali também. É recente, né? Não tem muito tempo. Aqui a velocidade é 40 ainda. Ai, 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 ai. Mais baixa ainda. E não tem casa, não tem nada aqui. Daria só um vestimentozinho aí. Em vez de ficar gastando dinheiro nas rodovias que tava boa lá já, as rodovias tá tudo top, né? Mas ficar lá gastando dinheiro lá pra não sei o quê. Né? Só largar só a merrequinha pros lados aí, ó. Já mudaria a situação todinha do negócio aqui, né? Aí não, fica gastando dinheiro lá naquela porra da rodovia. Ela é igual a M1 lá. Tem oito anos que eu tô na Inglaterra. Tem oito anos que eles tão mexendo lá. E não acaba as obras. Quando tá tudo pronto lá, ele vai lá e mete as máquinas de novo e derruba tudo. Arranca o asfalto e começa a fazer tudo de novo. Não sei que porra que é aquela. Aí uns lugares como esse aqui que tem espaço. Dá pra você fazer aí um... Meio metro pra cada lado aí já melhoraria. Mas eles põem radar. E a câmera aí, ó. É uma do lado ou a do outro, que é radar. Aí pega a velocidade, vê se você passou do limite. Pronto, te manda a multa. É isso aí, galera. Curtiu já sabe like pra fortalecer a amizade. Aquele beijo na bunda. Até a próxima. Fumar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.